Brenda Fitzgerald, diretora do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, demitiu-se do cargo depois de vir a público que teria comprado ações de uma empresa de tabaco. A denúncia, feita por um jornal, revela que a principal responsável da entidade de saúde teria adquirido milhares de dólares em ações numa empresa japonesa, empresa que vende quatro marcas de tabaco nos Estados Unidos. Agora, a ex-diretora terá vendido as ações semanas depois de as adquirir, mas isso não foi o suficiente para deixar de representar a associação. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos tem como principal foco lutar contra o tabagismo num país onde o tabaco causa a morte de mais de um milhão e meio de americanos por ano.